Eu Toda Minha vida Eu Te procurei Hoje Sou feliz Com você Que é tudo que eu sonhei Ah Eu te amo Ah Eu te amo Meu amor Ah Eu te amo O meu sangue Verde por você O balanço Mais gostoso Você Me enlouquece Você É o que quero Eu Eu sou Prisioneiro Prisioneiro Desse seu amor Toda Minha vida Eu Te procurei Hoje Hoje Sou feliz Com você Que é tudo que eu sonhei Ah Eu te amo Ah Eu Te amo Meu amor Ah Eu te amo O meu sangue Verde por você Ah Eu te amo Ah Eu te amo Meu amor Ah Eu te amo O meu sangue Verde por você Ah Eu te amo Ah Ah Eu te amo Meu amor Ah Eu te amo O meu sangue Verde por você Eu te amo